Bom dia, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, a todos que nos acompanham aqui no plenário, nós estamos muito felizes em poder retornar à discussão desse projeto de lei que é muito importante para toda a comunidade surda aqui da nossa cidade de Caxias. Todos os dias enfrentamos diversas dificuldades para conseguir fazer atividades comuns, como por exemplo, pedir informações, fazer compras, num hospital, por exemplo, para consultar um médico. Também, quando a gente vai no banco, então, é muito complicado. Essa proposta tem como objetivo a redução dessa grande parte das dificuldades que a gente já comentou. Tendo em vista, então, a manifestação de algumas entidades, eu gostaria de explicar novamente a minha proposta. Após a aprovação desse projeto de lei complementar, não será necessário que as agências bancárias, shopping centers e hospitais aumentem o seu quadro de funcionários. Apenas propomos que, durante o horário de funcionamento desses estabelecimentos, eles mantenham um funcionário, que já desempenha outra função, mas que ele seja, então, habilitado a se comunicar por meio de Libras. Não estamos pedindo nesse projeto para os shoppings, hospitais, agências bancárias contratarem uma pessoa exclusivamente para o trabalho de interpretação. Essas instituições poderão apenas capacitar alguém que já trabalha nelas para receber e atender os surdos com respeito e dignidade. Após uma parte, quando possível. Conto com a colaboração dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto, que mudará a vida de muitos surdos da nossa cidade. Uma parte após... Depois. Muito obrigado, senhor presidente. A parte. Obrigado, vereador Tibiriçá. Primeiramente, cumprimentar a vossa excelência por esta proposição, por este projeto. E eu entendi perfeitamente o objetivo da vossa excelência, é de que, principalmente, as agências bancárias, os hospitais, os estabelecimentos comerciais, através de seus diretores, através dos seus executivos, enfim, donos de estabelecimentos, possam influenciar positivamente alguns dos seus funcionários em determinados turnos, para que possam estes, então, estarem capacitados com a língua de sinais, Libras, para que, quando, então, chegar uma pessoa surda para fazer algum atendimento no balcão, lá na agência bancária, para receber alguma informação, ou até mesmo se hospitalizar no hospital, ter um funcionário habilitado para que possa este se comunicar com esta pessoa. É um projeto sucinto, é um projeto que remete os nossos olhos, os nossos olhares da comunidade caxiense para a inclusão social. Então, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar a vossa excelência por este grande projeto, e, no momento oportuno que ele vier para a votação, estaremos votando favorável, porque temos a certeza que isto demonstrará para a nossa Caxias o quanto é importante a inclusão. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente.